E aí, pessoal, eu aqui de novo para fazer mais um vídeo de Let's Die. Peço desculpa, primeiramente, pela demora que levou para fazer esse vídeo, porque tive bastante coisa semana passada, o tempo foi muito tumultuado, não deu de jogar, não estava em casa no final de semana, aconteceu um montão de coisas que não interessam de verdade, né? O importante é que não deu, peço desculpa por isso, mas isso não quer dizer que eu parei de fazer os vídeos, que eu parei de jogar Let's Die, não, só que teve um período ali nesse mês de outubro que estava bem complicado, e hoje, como é Halloween, vocês podem ver, né? Halloween, eu vou fazer o vídeo sobre Let's Die, todas as atualizações que eu perdi, que não deu para eu comentar, então vai ser tudo hoje, peço desculpa novamente, mas vamos tirar o atraso aí das atualizações, porque aconteceu bastante coisa no Let's Die, bastante coisa legal, então vamos às notícias. Primeiro agora, a falar da atualização 1.25, que já está no ar, entrou no ar essa semana, eu acho, na semana passada, e ela começa com algumas mudanças. A primeira mudança está com relação aos alarmes. Os inimigos que podem ser chamados pelo alarme, que tu paga na tua defesa, então, sabe, né? Enquanto tu está na defesa, tem os bonequinhos lá na frente, então, tu pode marcar um deles para ter um alarme, tu paga pelo alarme, ele é um número de dias, e ele, quando ele entra na luta, ele pode convocar esse alarme, e esse alarme chama inimigos para defender a tua base. A diferença é que agora a variedade de inimigos aumentou. Na nota de atualização, não fala nada qual é a variedade, o que é que tem de novo, mas, provavelmente, no jogo deve ter alguma coisa, mas aumentou a variedade de inimigos, e eles são muito mais fortes também. Então, além de ter mais inimigos que tu pode escolher para entrar e defender a tua base, eles são mais fortes. Então, como pensar mais? Eles estão realmente tentando fazer a defesa ser valorizada, porque, até esse momento, a defesa só prejudicava. Não valia a pena, realmente, tu defender, mas agora tem isso. Além da melhoria nos alarmes, o Black Thunder, o terceiro Foxman, já está disponível para ser enfrentado. Eu vou comentar mais dele mais tarde, mais para frente aqui no vídeo. Então, por hora, sobre o Black Thunder seria isso. Outra coisa que está disponível também nesse 1.25 são lutadores de 6 estrelas, além dos que já tinham sido disponibilizados. Então, aqueles outros, tipo o Shooter, o Lockstar, a variedade que estava faltando, eles estão agora disponíveis para serem adquiridos se tu completa as quests que são pré-requisitos para liberar eles. Então, você tem que fazer algumas quests, provavelmente, é chegar em determinado andar, normal, isso não vai mudar muita coisa. Daí, libera esses lutadores de 6 estrelas para serem adquiridos. E, além dessa possibilidade de ter esses lutadores diferentes, que é uma coisa importante, que estava faltando mesmo, eu, até agora, só estou com um balanceado. o balanceado não é o meu tipo de notador, mas, enfim, não podemos falar mais sobre isso. Além disso, também está disponibilizado agora, não está disponibilizado, mas, enfim, está no jogo os haters hardcore, os odiantes hardcore. Eu vou comentar mais sobre eles mais tarde também, na continuação do vídeo, mas só para vocês verem que agora eles já estão disponíveis ali no jogo. Essas foram as principais atualizações, digamos assim, referente ao patch.25. Teve umas atualizações de uso em interface, para melhorar as coisas do jogo. Então, agora tu pode pular algumas cutscenes, algumas cenas mostrando o teu lutador saindo do freezer, ou quando tu morre e tal, para agilizar o processo, deixar realmente as coisas melhores. Alguns adesivos estavam com erro de gramática, eles arrumaram. Então, aquele cogumelo de soco que tu arremessa e ele explode estava com erro, em alguns momentos ele não causava dano. Então, várias coisinhas assim foram sendo arrumadas, mas o principal do patch específico é isso, né? Então, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre as coisas que foram comentadas nesse patch. Então, o Black Thunder está disponível para ser enfrentado desde o dia 25, no modo normal. E a partir do dia 2 agora, do 11, a partir dessa quinta-feira, feriado aqui no Brasil, uma coisa boa, ele também vai estar disponível no Hard e no Nightmare. O normal, vou ter que pegar aqui para poder ver certinho, está no andar 22. O Hard no andar 26 e o Nightmare no andar 30. E fora isso, ele é normal, né? Como qualquer outro fóssimo. Tu paga a taxa de entrada para andar, tu enfrenta. E, se tu enfrentando ele, quanto mais difícil, maior as chances de ele deixar alguma coisa boa, as blueprints das armas dele e tal. Então, não muda muita coisa referente ao fóssimo em si. como já está funcionando todos os fóssimos, continua a mesma coisa. Só que, esse pelo visto, tem umas armas mais interessantes, pelo menos na minha opinião, parecem mais interessantes. Mas, o jeito em si é isso mesmo. Eu vou colocar em algum canto da tela o nome dos andares, algumas características, algumas das notas que estão no site sobre o fóssimo. Então, vai estar ali nos andares, tudo certinho, os valores. Então, nada muito diferente do que já vem sendo aplicado dos outros fóssimos. A diferença é que, agora, por enquanto, a gente já está conseguindo enfrentar ele no normal. A partir de quinta-feira, já vai estar disponível também no difícil e no Nightmare. Então, para quem não consegue matar nem o primeiro fóssimo, esse aqui, novo, não faz diferença nenhuma. Faz diferença nenhuma. Então, vamos para a próxima notícia. Então, desde o dia 26 desse mês de outubro até o dia 28 de novembro vai estar tendo um evento especial de outono no Laptop. Então, vai ter um evento especial de Halloween. Tu vai poder ter novas opções de decoração para a tua sala de espera com o tema de Halloween e outono. Além disso, durante tuas caminhadas na torre vão ter abóbora. Em vez de com alguns cogumelos, vão ser umas abóboras que tu pode pegar. Elas estão divididas em bronze, prata e ouro. E no site fala que elas podem te dar um auxílio no combate. Então, talvez algum bônus de status, algo de gênero, pode ser que recupere a vida. Mas, no texto também fala que talvez te deixe com o furo. Então, pode ser um item que tu consome para ter algum benefício, mas também pode ter, de vez em quando, alguma penalidade. Além disso, tem novas quests para ser realizadas nesse período. Então, que dá fanfungus. Não sei, provar o que fanfungus faz exatamente, mas basicamente é isso que a quest está dando. Mas é bom, é bom fazer, ganhar item, com coisa que normalmente tu faria, as quais você coletar abóbora, pelo que eu vi ali tudo, Coleta as abóboras, aí tu pode ganhar esses fanfungus. Então, legal, decoraçãozinha, mas um evento bem fraquinho, nada demais, só colocar novos cogumelos e uma decoração, acho que não faz disso um evento de verdade, que vale a pena participar. Por exemplo, o de Páscoa, pelo menos o cogumelo te dava x-pero, que é muito bom quando tu está querendo evoluir novos lutadores e tal, mas ainda assim, esses eventos do Let Die estão sendo muito ruins, já foram melhores. O Tectonic Terror, que agora é permanente, todo dia tem alguma coisa diferente, foi um evento bacana, tanto que ficou um evento permanente, porque era uma coisa legal. agora depois desse eu não vi nenhum que realmente valesse a pena não, está bem fraquinho o medo de eventos do Let Die, mas ainda assim, uma coisinha diferente, uma decoração diferente para quem curte essas coisas. Então vamos para as próximas notícias. Então, a partir do dia 26 também foi implementado os Hardcore Haters, que são odentos mais fortes ainda que o normal, são Hardcores mesmo, são haters que estão ali para te matar. Eles só aparecem a partir do Odar 42, então eles não vão incomodar ninguém antes do 42, que é uma coisa boa, pelo menos isso, pelo menos isso. E tu identifica eles porque em volta do nome, onde aparece lá o nome dele, bonitinho, o level, é vermelho, não é meio transparente como os outros, ele é vermelho, então para te identificar bem fácil que aquele é um hater mais difícil de se enfrentar. Pelo que fala ali no site oficial, é certo que um hit assim pode te matar na hora, então não sei, pode ser só meio bobagem do site, mas não duvido nada de Let's Die, sinceramente não duvido de mais nada, então vai ser inimigos mais difíceis. A vantagem é que se tu matar eles, eu vou até ler de novo, se eles podem ter a chance de cair alguma coisa ou vai deixar alguma coisa. May Drop, então talvez, talvez, se tu matar um deles caia alguma coisa boa, talvez, pode ser que tu mate 3, 4, 5, 6 e não caia a bosta dele, o que também é normal, Let's Die, né, Let's Die é assim mesmo. Então, mais um inimigo, bem difícil para atrapalhar quem está tentando subir em cima do 40, tipo eu, e que pode te dar ou não te dar nada que tu precise ou não precise. Então, não sei, vamos ver, se for realmente muito mais difícil e as recompensas não forem boas, vai ser só mais uma ação que eles colocaram para deixar o jogo ainda pior, porque o jogo está numa ladeirinha assim, para baixo, eu não sei, né, se vocês sentem assim, mas eu sinto que o jogo não está tão interessante quanto estava anteriormente, mas enfim, tem agora essa nova atividade. Muito bom para quem está investido já há muito tempo no jogo, continua investindo tempo e consegue se manter no nível assim que o jogo está pedindo para te aproveitar esses conteúdos. Agora, quem joga de vez em quando, com certeza, isso é só mais uma incomodação porque tu não vai ter como aproveitar as coisas novas que o jogo está lançando. Então, a última novidade de Let's Nive que saiu, que eu estou do meu atraso, é que algumas armaduras vão ter um nível 4 liberado. Então, nós temos a Steel Series, que é aquela que tu só consegue comprando lá com o carinho da loja, que é aquela máscara de soldo e aquela roupa meio estranha, mas enfim, vai aparecer aí atrás. Vou até ficar meio assim, ou meio assim, não sei. Depois, tem também a Phantom Soldier, que no final fica chamada de Phantom Command. Não vi nada demais, ela só fica azul, então, sei lá, meio decepcionante. e a armadura do Paladino, que agora vai ser o último Paladino, o last Paladino, né? Essas são as armaduras novas que vão ter um Tier 4. Legal, tu gosta de alguma delas, quer melhorar. Eu não achei nenhuma delas muito bacana, tem armaduras melhores, talvez o status dela acabe compensando, mas enfim. Gente, por hoje era meio que isso. Peço desculpa novamente pela demora, fugiu ao meu controle, mas vou tentar voltar com o vídeo normal, como deveria ser. Essas são as atualizações que tiveram no Lap Dive nesse mês de outubro, pelo menos no meio para o final do mês de outubro, no início de outubro não teve nada muito importante mesmo. E espero que vocês tenham gostado, que tenham mantido vocês atualizados aí. Obrigadão, bom jogo para vocês e fui! E só uma coisa, não usem tapa-olhos, dói pra caramba, pô, vai ficar uma marca aqui. Mas é isso, falou! Próximo!